Olá, hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu vou conversar com o Edgar Gouveia Júnior. O Edgar, ele é arquiteto, ele é urbanista, mas ele é um mudamundos e uma das pessoas que tem o melhor abraço que eu já recebi na vida. A gente vai falar que como mudar o mundo pode ser rápido, divertido, sem pôr a mão no bolso e ter resultados extraordinários. Edgar, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, querida. Como você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Edgar, nós já há muitos anos, nós conversamos sobre as jornadas que você faz, sobre os seus jogos cooperativos e o milagre que é você juntar centenas de jovens para reconstruir cidades e pontes e escolas em três dias. A gente está vivendo um momento de mundo bastante desafiador, muitas pessoas até chamam esse momento de geração do fim do mundo, onde a cooperação nunca foi tão importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente prepara esse jovem para cooperar? Como é que isso pode acontecer? E como é que você está vendo essas jornadas épicas? O que são jornadas épicas? Bom, como é que a gente prepara? Bom, para a gente falar como é que a gente prepara esse jovem, a gente tem que olhar para que mundo que eles estão indo. O mundo que a gente vai viver, segundo especialistas, tende a estar com esse tipo de desafio e a piorar ele, com aquelas várias crises climáticas. Crise climática, crise sanitária, crise financeira, econômica, crise ética, nessa grande transformação da humanidade. Então, é um mundo de incertezas. Como é que a gente prepara uma juventude, um ser humano que vai viver nessa história? Tem que preparar para ficar muito à vontade na transição. Essa transição vai durar. Toda transição de era demora muito tempo. Não vai voltar um normal para trás. Então, eu costumo falar o seguinte, a gente vai ter que aprender a arrancar nossas raízes do que era fixo, certo. Aí fica, não, aqui eu fico, aqui eu conheço meus galhos, eu vou esticar minhas flores, minhas flores eu vou esticar e poder ser outras coisas. Agora não, agora vai ter que ser tudo flutuante. A era que você sai de ser uma sequóia, uma grande seringueira, uma árvore gigante, arranca e vai aprender a flutuar. Imagina o que vivem os índios brasileiros, nossos índios brasileiros, que estão há 500 anos sendo literalmente mortos e continuando sendo mortos, pela nossa própria nação, dizimados e expulsos, sempre em transição, sempre em certeza. Que habilidades nossos indígenas conseguiram desenvolver nesse tempo? É na hora de sentar com eles e falar, gente, o que você fez para conseguir passar por isso? Ou as nossas mães e avós negras. Como é que os negros e negras desse país conseguiam sobreviver nessas condições? Então, tem gente que sabe o que é isso. Passa batida, se já tudo bem. Quem passou por guerra, quem tem a pele mais escura, quem é indígena, passa por essa situação que a gente pode aprender. Como é que é que está no mundo que não é seguro? Como é estar no mundo? Que qualidade você precisa para navegar no mundo que faz nesse sentido? Eu queria que você contasse um pouco, porque você tem feito muito trabalho de reconstrução com jovens, de estímulo à cooperação, usando games, usando gincanas. Conta um pouco de como você tem feito para gerar cooperação e para navegar essa incerteza e conseguir construir sonhos no meio dessa incerteza. A primeira coisa, a gente tem feito convites épicos, ou estimulantes, que convidam a melhor versão de nós mesmos e nós mesmas. Então, o que é que o jogo, o que é que a aventura, o que é que o carnaval, o que é que a gincana tem a nos ensinar sobre isso? A gincana são missões impossíveis, num prazo impossível, sem recurso nenhum. E as crianças jovens, adolescentes, sempre conseguem cumprir a missão muito mais rápido do que deve ter o tempo para elas. A gente não vai conseguir ensinar para nossas crianças como é que eles vão navegar nesse novo mundo. A gente soube estragar esse mundo, na parte que a gente estragou, e também soube melhorar na parte que a gente melhorou. Tem os dois lados. Mas eles vão ter que lidar com o estragado. A gente que estragou não sabe consertar. Se a gente pudesse consertar, a gente consertava, entregava para eles e não precisava ensinar nada para eles. Se a gente está louco para ensinar, porque sabe o que eles vão precisar. E eles vão ter que aprender alguma coisa que a gente não sabe ensinar. Já que a gente não sabe fazer, a gente tem que criar condições para que nossos filhos e netos aprendam. E a boa notícia é a seguinte, crianças, adolescentes e jovens são máquinas biológicas de uma evolução gigante, de aprender. Então, se você provocar, você não sabe como fazer. Mas fala assim, eu duvido que você resolve esse rio. E dá risada. E espera para ver o que acontece com eles, entendeu? Eu duvido que você mobilize 3 mil pessoas para poder fazer isso. Aí você olha para a Greta, que é só uma de milhares e milhares deles fazendo... As nossas crianças da escola de São Paulo, milhares e milhares ocupadas na escola de São Paulo. As crianças norte-americanas, milhões e milhões invadiram as capitais contra as armas. As crianças do Chile, milhões invadiram o metrô, porque está errado o preço do metrô. Então, está tendo uma onda gigante de adolescentes e crianças, não jovens, mas universitários, de 12, 13, 14 anos, que foram as crianças que ocuparam as escolas de São Paulo, as crianças no Chile que estão protestando por melhores condições democráticas, assim vai. Então, está vindo uma onda aí de jovens que sabem muito bem aprender, sozinhos. Agora, se a gente ajudar eles nesse processo, e fazer com que o processo não seja chato, é que eu me dedico, como é que a gente torna essa trajetória de regeneração do planeta ser uma grande aventura épica. É isso que eu me dedico com a jornada X, com a primavera X, o antivírus X e muito mais coisas. Então, eu queria te perguntar, você que faz tanto isso, que habilidades você acha que as gincanas desenvolvem nesses jovens e como isso pode prepará-los para esse profissional do futuro? São muitas habilidades. Imagina o que desenvolve o brincar de uma criança que está jogando esconde-esconde. Pega-pega, queimada. A gente não para para pensar nisso. Quantas coisas a gente aprende? Se esquivar, estratégia, negociação, previsão. Tem muita coisa que a gente não dá muita atenção, porque são as brincadeiras. E as crianças perderam muito isso. A gente dá muitas habilidades, mas eu vou concentrar em três que estão totalmente focadas nesse momento de transição que eu falei. Vamos parar agora a sessão horror e vamos para a sessão amor e delícias e aventuras. Três coisas. O brincar de missão impossível, o brincar de super-herói, e a gente faz brincadeiras, que você brinca de super-herói com o bando, a tribo. Então, não é você sozinho. Acabou a época do herói que a gente pregou tanto, sei o self-made man, self-made woman, aquela pessoa que se faz a si mesma, o herói. A coisa está tão complicada, tão difícil, que nem o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o Batman, a Mulher Maravilha, não trabalham mais sozinhos. Se junta, X-Men, Avengers, Vingadores, a coisa está ruim. Então, até os super-heróis estão se juntando. A gente também tem que se juntar. Então, sempre missões coletivas. A gente criou esse jogo, essa gincana, para, de fato, oferecer um espaço em que crianças, adolescentes e jovens, um continente, crianças, adolescentes e jovens, podem virar a melhor versão deles mesmos, se juntar em bando de super-heróis e mobilizar os adultos todos do bairro deles para construir o bairro de seus sonhos, para transformar espaços naturais, espaços sociais, apoiar famílias, apoiar idosos, regenerar rios. E é exatamente isso que eles estão fazendo. Então, por exemplo, tem um caso aqui de um moleque do Brasil que ele mobilizou, eu falei para lá, duvido que você mobilize o teu bairro, a tua escola, os pais, para cuidar de um corpo d'água. Ele foi lá e desassoriou o rio da cidade. Ele mobilizou mais de 4 mil pessoas, nessa brincadeira de ir crescendo, falando com pessoas, batendo universidades, mobilizou o exército, a aeronáutica, ele foi crescendo a coisa e ele queria salvar o rio, ele e os amigos dele. Então, o jogo, a ideia de poder chamar para brincar, usar o brincar, empodera as crianças, adolescentes e jovens a entender que eles podem construir já o mundo deles e olhando para a comunidade deles e para o bairro deles com recursos incríveis. A gente desafia eles a falar o seguinte, imagina que você tem a internet inteira e o teu bairro inteiro como tabuleiro. O tabuleiro do seu jogo, de mudar o mundo, é a internet inteira, ou seja, qualquer conhecimento disponível no mundo, e eles vão direto para o YouTube, para o Google, buscar como se faz, como é que se faz um parque, como é que se dá sorei a um rio, como é que se faz alguma coisa assim, e mobilizam todo mundo em volta deles, porque a gente falou que pode. Olha, você tem o bairro inteiro como recurso. Ele falou, sério, tio? É, aí eles vão, entendeu? E ninguém consegue dizer não para a criança. Que tipo de habilidades, de talentos, eles desenvolvem nesse lugar que tenha tudo a ver com o presente e com o futuro? No espaço do brincar, as crianças transformam o que é a inocência em liderança. Elas se dão conta que com 12 anos de idade, 11 anos de idade, 15 anos de idade, eles são capazes, de verdade, de mobilizar o bairro inteiro deles, de dar entrevista na televisão, de ir para a rádio e sair no jornal. Eles descobrem isso e não voltam atrás. Então, eles exercitam e despertam e empoderam o poder de liderança, uma liderança coletiva, eles fazem isso em grupo. Outra coisa que eles mudam, a habilidade que eles mudam é de enxergar a escassez e transformar em abundância. Porque o jogo não dá recurso nenhum para eles. Fala assim, você consegue, vai, você tem que ter o bairro inteiro e a internet inteira com recurso. Então, eles mudam a chavinha, no cérebro deles, que eles estão sempre ouvindo, a criança e a jovem estão sempre ouvindo, né? Você ainda não pode, você ainda não sabe, você ainda não merece, você não pertence, você não é. A gente fala isso para a criança e jovem o tempo inteiro. Quando você crescer, você vai poder. O jogo mostra para ele que ele pode agora. Quando ele descobre que tem recurso suficiente, que não é dinheiro, mas são outros recursos, o jogo é proibido usar dinheiro, né? É fast, free, fun e fantastic. Quando eu falo, você tem que fazer isso, mas não pode usar dinheiro, o que elas fazem? Elas começam a enxergar recursos em outros lugares. Elas ligam a chave da criatividade. Ah, não vai ter dinheiro? Então, como é que eu faço? Então, a gente treina esse jovem, essa jovem do futuro, a conseguir enxergar abundância onde ninguém vê, nem os pais deles, nem o prefeito vê. Eles enxergam e constroem a praça e restauram o rio, né? E a terceira qualidade é que eles transformam o game, a jornada X, permite, provoca as crianças e jovens a transformarem o olhar ou a ideia de que mudar o mundo é um sacrifício, é um sacerdócio, é uma dor, né? A esse mundo que eles estão vivendo, a ideia de que isso é um trabalho árduo, a gente transforma isso em uma aventura épica. Então, você vai brincar de super-herói. Quer dizer, é difícil, está tudo ruim, é complicado, mas que legal. Trama seus amigos, ativa seus super-poderes e vai pra cima. Você não está sozinho, você tem os pais, os vizinhos, nas lojas, nas igrejas, e elas levam a sério isso e vão bater na porta do padre, do pastor, e fala, né, pai de santo, tio, 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 me ajuda, a gente tem que mudar o bairro, é um jogo muito legal. E os adultos ouvem que é um jogo, que é uma gincana, que é uma festa, e todo mundo brinca. Eles fazem isso de uma maneira que sempre é rápida, divertida, sem botar a mão no bolso, o resultado é espetacular. Desenvolver essas habilidades, eu falei só das três, das várias que tem, mas vou ver a ideia de que sim, eu posso, né, sim, eu tenho muitos recursos, independente de ter dinheiro, sim, eu tenho uma comunidade de apoio, não estou sozinho, eu não preciso comprar as pessoas, né, as pessoas estão aqui junto comigo, e sim, eu sou capaz de fazer transformações, eu e meus amigos e minha comunidade, transformações num tempo, num prazo impensável até para o governo. Então, são habilidades que a gente precisa ter agora, e mais ainda, né, e essa alegria, a ideia de olhar para o que é um terror, para o que é a dor, para o que é a dor do bairro ou do mundo atualmente, pode ser um bom momento para pegar o meu superpoder, Mulher Maravilha, dar aquela girada e ir para cima, porque a ideia de regenerar o nosso planeta pode ser divertida, pode ser uma promessa não de dor, mas de uma aventura épica. Ai, que maravilha, que delícia ouvir isso. Olha, você falou que até os super-heróis estão se juntando, isso ficou bem presente para mim. É um momento de mundo da gente se juntar, não dá mais para ser um herói sozinho, né? Muito, muito, muito obrigada, me sinto mais preparada para enfrentar essa jornada épica depois dessa nossa conversa. O prazer foi todo meu e sempre bom, Sandra, deixei com vocês o link da jornada X, que isso pode ajudar bastante os pais, os professores, os vizinhos, os próprios jovens, nem precisam dos pais nem dos professores para jogar, mas como é que a gente ajuda, a partir do que a gente aprendeu esses anos todos, como é que a gente pode ajudar com alguns passos que despertem essa habilidade inata, nasceu com eles, com cada mamífero, cada ser humano, cada primata, essa habilidade de explorar, a gente tem que segurar para eles não explorarem, de explorar saídas do que é curioso para eles. E muito obrigada a você que está nos assistindo, e se você quiser rever essa entrevista com o Edgar ou outra entrevista da série Profissional do Futuro, entre no Globoplay. e até a próxima entrevista. E até a próxima entrevista.